O meu nome é Diogo Freitas do Amaral, sou professor de Direito na Universidade Nova de Lisboa e todos os estudantes, estudantes e professores de Direito precisam de saber muito de História, porque sem saber História não se consegue perceber o Direito. E sem saber a História e o Direito não se consegue perceber a economia e a política dos países. A razão principal pela qual eu decidi escrever um breve resumo da História de Portugal, em menos de 500 páginas, é que praticamente não há, hoje em dia, a não ser Histórias de Portugal em muitos volumes. Uma tem 11 volumes, a outra tem 17. É demais, a maior parte das pessoas não têm nem tempo, nem se calhar dinheiro, para poderem ficar a conhecer a História de Portugal com tantos volumes. Um resumo, em 500 páginas, escritas de uma forma simples, clara, acessível, parece-me que é um contributo para que a História de Portugal possa ser mais conhecida por todos e compreendida e amada, como eu julgo que deve ser. Descobri algumas coisas em que Portugal tem sido pioneiro relativamente à Europa e também isso me deu muito gosto e espero que dê gosto a quem vier a ler este livro.